Nesses dias de desespero Incerteza e medo há Em uma salvação eu creio Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova atrás Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que isso reto Muito em breve voltará Creio em Ti Que Creio em Ti Creio em Ti Que as cadeias não prevalecerão Pois o véu rasgou e veio ao chão Seu amor não voltará em vão Creio em Ti 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 Em breve voltará 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 Em breve voltará